Olá, meu nome é Dante Dalcastelli Neto, sou membro da Comissão de Fiscalização e Exercício Profissional da OBRS e venho, através desse vídeo, trazer a vocês mais alguns meios de publicidade regular. Dentre elas, a mala direta, a distribuição de panfletos ou assemelhados, como, por exemplo, a entrega de cartões de visitas na rua. A mala direta entende-se como o envio de mensagens a e-mails e correspondência via correios para pessoas que não sejam seus clientes ou aqueles clientes que não autorizaram. Com isso, vocês estarão fazendo uma publicidade regular. E então, convido a vocês para assistir os próximos vídeos que vão falar sobre outros tipos de vedação.